Música Como diz Papai Noel? Pernoel Pernoel? 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 Okay. A pequena duela com os trebalões. A pequena duela com os trebalões. Tem um trebalão. Um abraço para todo mundo. O que é isso? Você ganhou? Ele foi fechou e foi fechou. Ele foi fechou. Wow! Outra vez! Váron, váron! Letra no trabalho! Ele foi fechou. É normal. Eu ganho outra vez. Váron, váron! Váron!